Vem visita a tua igreja, o bendito Salvador. Vem visita a tua igreja, o bendito Salvador. Por quanta coisa passei, devia ter me entregado, mas no meu nome tem Borges, no sangue tem. Santiago, meu coração é de Cristo, pra quem a alma entreguei, o verdadeiro motivo pra eu não me render. O inimigo astuto, cilada número um, quer me tirar da igreja usando a língua de alguns. Que sempre deixa uma brecha, quer que eu me decepcione, mas faço a obra por Cristo, não por causa de homens. Faz algum tempo me apresentei em 1995, soldado de elite sai. Primeiro disco, são quatro anos de luta que guarda em minha memória. Severo aprendizado, fidelidade colocada à prova, sem dinheiro era Deus. Eu, a cara e a coragem, a minha frente um deserto, apoio de nenhuma parte. Medo de ser confundido, excesso de mercenários. Desconsiderei que o trabalhador é digno do seu salário. Boa fé e confiança na gravata e o terno engomado, andar e falar puritano, bíblia debaixo do braço. Saias curtas ou longas, cabelo grande ou cortado, líderes de mocidade, sujeitos mal intencionados. Maldito homem que confia no homem, assim está escrito. Paguei alto por ignorar os ensinamentos de Cristo, mais de seis mil em CD. Só de calote e balão, escroques que falem línguas, te chamam de irmão. Honra ameaçada por dívidas, imagina a lata do lixo, dificuldade de pagar até o que foi investido. O prejuízo que não é só meu, se fosse eu deixava quieto. Não são apenas ladrões, fazem vergonha o evangelho, mas aprendi por meia dúvida de lobos. Não permito que a obra pare, não, não. Irmãos e irmão, tudo certo, sustentos à parte. Pra quem pensa que pode fazer o que quiser, que não estamos atentos. E vai brincar com a nossa fé, muito pelo contrário, até intercedemos por você. Não se engane, meu Deus, não se deixe escanecer. Vem. E os doutores da lei, os donos da verdade. Verdadeiros juízes, senhores da santidade. Não, não é mais o amor que nos torna iguais, mas o cumprimento de caprichos, de vontades pessoais. Já sei, curte o que custar, vai me provar seus conceitos. Usa versículos isolados, ignorando o contexto. Costumes, tradições, culturas e épocas. Pra provar suas teses, se preciso, quebra as regras. Ai daquele que for diferente dele. Sua aparência determina seu caráter. Quantas vezes a periferia foi vítima desse equívoco. Por quanto tempo isso calou? Os raps de Cristo. Resultado, angústia jorra como sangue. No coração da mãe que implora o filho. Que se levante, mas com dois tiros na nuca. Está tudo acabado, o doutor joga o cara. Por causa de um cigarro, isso é Ceilândia, minha quebrada. Você quer que eu assista e fique de boca fechada. Mas não vou cruzar meus braços e nem vou deixar quieto. Se o maior dos maiores morreu de braços abertos. Enquanto prego os incostumem, gasta todo o seu tempo. Nisso o mundo real prossegue. Gangues, drogas, homicídios, assassinos, frios. Mentes perigosas, sanguinários. Que se conhecessem a Deus, poderiam ser evitados. Realista, honesto, não usa meias palavras. Eu estou pregando o evangelho e não um conto de fada. Dez, quinze, vinte anos de igreja. Ainda não perceberam, não se encontraram com Cristo. Nem seu amor verdadeiro. O que devora as diferenças culturais. Que abalas, estruturas sociais. Sinceramente não acredito nesse cristianismo. Cheio de acepções. Egoísta, mesquinho, desprezo. Respeito, mútuo e foge dos princípios. Nem de longe é a sombra de João 13, 35. Felizmente há exceções. Graças a Deus. Adete de Santo Antônio. Pastor Matheus. Betel do Pernorte. Pastor Fernando. Admiro e considero. Vou continuar orando. Samambaia só na nossa terra. Pastor Edivaldo. Só de saber que está aí. Já me deixa mais calmo aqui da casa. Pastor Azélia. Bispo José Luiz. Quem me dera meu chegado. Todos fossem assim. Comunidade, vida abundante. Pastor Romero. Maturidade cristã. No rumo certo. Ministério vencedores. Pastor Ezequias. Uma benção pra Ceilândia. Uma benção na minha vida. Todos esses e muitos outros que não foram citados. Sabe que o evangelho é feito de atitude, não de papo furado. Tem mais, tem mais. O joio tá nativa, trazendo pra dentro da igreja, disseminando a hipocrisia A doença dos séculos quase imperceptível, camuflado, falso, covarde, socialmente escondido Porém direi para vocês, irmão Mando você curto e grosso, eu falo é do racismo Muito comum nas piadas, sempre na brincadeira Tragicamente arraigado, a cultura brasileira está em todos os cantos Não adianta fingir, esse cão ser maldito, vim encontrar aqui E eu não vou me calar, só pra manter a aparência Tampar o sol com a peneira, não resolve o problema Pra mim não quer dizer nada, esse seu rótulo de crente Lucifer também é incrível, tanto que até hoje se treme Sei muitos não gostam de mim, pois toco na ferida De tanto andar com Jesus, peguei a mesma mania E como há dois mil anos atrás, queriam o condenar Sei que vai ter um fariseu pra me crucificar Mas bem pior que o racismo é o que os cínicos dizem É muita demagogia dizer que não existe Meu sangue sobe, veve, meu Deus me capacita É nos frutos do espírito que eu seguro a minha ira Mas por que me consolar toda vez que eu falo Que sou preto, constrangido, diz que sou apenas pardo Sei muito bem o que sou Não fingam que não entenderam, não sintam pena de mim Mas sintam de vocês mesmos, a grande bênção da minha vida é a minha cor Minha gratidão vai ser eterna ao meu criador Que sempre sabe o que faz, por isso sou um negro Provando de uma vez por todas que me ama mesmo Mas muitos perdem a autoestima negando o sangue das veias Tentam fugir de suas raízes, acabam presos Na teia tem mausente dos púlpitos, enterrado bem fundo Ninguém viu, ninguém ouve cegos, surdos e mundos Sinto contrariar, mas agora eu já fiz Meu nome é Isaías, voz do provérbio X Certamente tudo que eu falei não serve pra maioria Mas para alguns a carapuça cabe sobre medida Vem visita tua igreja O bendito salvador Sem tua graça Ela murcha Vem visita Vem visita Vem visita Vem visita Nossas almas, oh Senhor Vem visita, vem visita Nossas almas, oh Senhor